O Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação diz respeito apenas à licença para dirigir, ou seja, o fato de o documento estar vencido não impede que seja usado para identificação pessoal. A Carteira de Motorista é um documento oficial que tem todos os dados pessoais, como CPF, RG e data de nascimento. Ele é utilizado não só para dirigir, mas também em várias outras situações. Como identidade, né? Só assim, para tudo. Eu só tenho a CNH, para dirigir cinema, qualquer lugar que eu precise usar, eu mostro a identidade como CNH. Eu utilizo como documento de identificação, né? Basicamente, quase nunca uso identidade mesmo, é só a CNH, nem ando com identidade na carteira. A CNH me ajuda muito a conseguir fazer as minhas coisas no dia a dia, assim, como documento mesmo, porque como já é um documento compacto, que já traz o RG e o CPF junto, né? E se a CNH estiver fora do prazo de validade, será que ela pode ser utilizada como documento? Aqui no Distrito Federal, uma candidata ao cargo de cirurgiã dentista, no concurso da Secretaria de Saúde, foi impedida de fazer a prova, porque a CNH apresentada ao fiscal estava vencida. Ela entrou na Justiça para garantir o direito de fazer a prova, mas o pedido foi negado. O Tribunal de Justiça observou que no edital constava quais documentos poderiam ser usados para identificação, além de esclarecer que outros documentos, ou aqueles fora do prazo de validade, não seriam aceitos. Ao analisar o recurso no STJ, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ressaltou que o prazo de validade deve ser considerado estritamente para determinar o período de tempo de vigência da licença para dirigir. Ou seja, o candidato não pode ser impedido de fazer a prova, ainda que o edital vede expressamente o uso de documentos com prazo de validade expirado. Mesmo com essa decisão, o recurso da candidata foi negado, pois ela não comprovou ter sido eliminada por causa da CNH vencida. O assessor da banca examinadora de provas, Sebrasp, explica quais documentos podem e quais não podem ser utilizados no momento do concurso. O registro geral da Secretaria de Segurança Pública, carteira de motorista, modelo novo com foto, ainda que vencida, passaporte, carteira de trabalho, as carteiras emitidas pelos órgãos de regulamentação profissional, entre outros. Alguns documentos não são aceitos, por exemplo, crachás funcionais, carteiras de estudante, documento que não tem a foto, é CPF, por exemplo.